Não houve um retrocesso na democracia? Que retrocesso? Coisa nenhuma! Que retrocesso? É constitucional? O que é democracia? Democracia é aplicação da lei. É aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei então? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Isso aí é reproduzido em centenas de jornais, atinge milhões de brasileiros, uma única fonte dizendo falsidades. Atinge milhões de brasileiros e mais ainda. Cada jornal reproduz como se fosse uma notícia sua. Vale dizer, sai de uma maneira no jornal, sai de outra maneira no outro jornal, e isso aí fica espalhado no Brasil todo. Fonte uma única e falsidade. Por que não foi aplicada a lei de imprensa? Boa pergunta para fazer o presidente da república. O senhor está pedindo que esqueça a emergência. Não, eu estou pedindo não, esqueço a minha. Emergência não estou ligando para isso. O que se quiser. O Distrito Federal jamais vai esquecer o estado de emergência. É o que você diz. Talvez não esqueça porque viveu tão bem 60 dias que não vai esquecer mais. O que você sofreu? Não sofreu nada que está falando para mim desse jeito. Ainda é medida de emergência. Olha a bola. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Toca na boca. Brasília, pacata e hordeira. Brasília, desliga essa droga então. Como é forte da rádio penal, que me fica a partir da hora de empurrão, que me é... Deixa eu parar aqui. Olha aqui o tal outro. Olha aqui. Olha aqui o tal outro. Olha aqui o tal outro. Olha aqui o tal outro. Deixa a mão aqui o tal outro. Deixa eu parar aqui. Olha aqui, olha aqui. Vamos lá. probá aqui. Olha aqui. Deixa eu parar com o tal outro. Ya vai. our opção. A CIDADE NO BRASIL